É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área aqui, mais um cavaquinho aí pra ser vendido pra vocês em minha loja virtual aí, é só entrar www.emersonbrasamusic.com.br Isso aqui é um cavaquinho revestido, já carandá, a caixa de 9,5, beleza? Já tá elétrico aqui, a caixa largona aqui, beleza? Pode ver aí a boca, tem um diferencial boca oval aí, pra você tá vendo aí. Agora vamos tirar o som dele, tá racha dourada, beleza? Deixa o somzinho dele aqui pra você ver aqui. Só entrar na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Se você tá comprando esse cavaquinho lá, pode pagar até 12 vezes, 12 vezes no cartão, beleza? Se tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa.com.br, beleza galera? Manda pro Brasil inteiro aí, e ir pra fora do Brasil também, beleza? Cavaquinho revestido, já carandá, caixa de 9,5, hein? Detalhe aí, caixa de 9,5, hein? Valeu rapaziada, valeu, valeu, tamo junto.